Meus olhos choram quando chega mês de junho Que eu não tô numa boiada cantando Meus olhos choram quando chega mês de junho Que eu não tô numa boiada cantando Eu vou mamãe, eu vou, São João tá me chamando Se tiver concurso de toada eu vou cantar Pra me ganhar uma medalha esse ano Eu vou mamãe, eu vou, São João tá me chamando Se tiver concurso de toada eu vou cantar Pra me ganhar uma medalha esse ano Eu dou, eu vou chorar quando chega mês de junho Que eu não tô numa boiada cantando Eu dou, eu vou chorar quando chega mês de junho Que eu não tô numa boiada cantando Eu vou mamãe, eu vou, São João tá me chamando Se tiver concurso de toada eu vou cantar Pra me ganhar uma medalha esse ano Eu vou mamãe, eu vou, São João tá me chamando Se tiver concurso de toada eu vou cantar Pra me ganhar uma medalha esse ano Eu dou, eu vou chorar quando chega mês de junho Que eu não tô numa boiada cantando Eu dou, eu vou chorar quando chega mês de junho Que eu não tô numa boiada cantando Eu vou mamãe, eu vou, São João tá me chamando Se tiver concurso de toada eu vou cantar Pra me ganhar uma medalha esse ano Eu vou mamãe, eu vou, São João tá me chamando Se tiver concurso de toada eu vou cantar Se tiver concurso de toada eu vou cantar Pra me ganhar uma medalha esse ano Eu vou mamãe, eu vou, São João tá me chamando Se tiver concurso de toada eu vou cantar Pra me ganhar uma medalha esse ano Eu vou mamãe, eu vou, São João tá me chamando Se tiver concurso de toada eu vou cantar Pra me ganhar uma medalha esse ano Pra me ganhar uma medalha ele Pra me ganhar uma medalha esse ano cardenaria tenha